Oi Dudu, parabéns minha princesa, minha nenenzinha mais linda, 5 aninhos, meu Deus, tô aqui pra te desejar um feliz aniversário já que eu não vou poder tá aí, vou chorar, não vou poder tá aí, mas tô aqui pra te desejar um feliz aniversário e o ano que vem eu tô aí e logo logo a Cacai tá aí e a tia Cacai vai levar o seu presente e vai te abraçar e vai morder você porque você é minha princesa, tá bom bebê? E eu tô aqui pra te dizer que você é muito, 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 muito especial, ó, tem um segredo, não conta pra ninguém, tá, vou te falar, eu te amo, não conta pra ninguém, é bebê, eu te amo, você é minha princesa linda, Cacai, Cacai te ama muito, viu? E nesse dia, ó, escuta, escuta que a Cacai vai te falar, nesse aniversário, hoje, eu desejo, eu desejo pra você que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te proteja, porque você, você é a princesinha de Jesus, é, Jesus te deu a vida, há cinco anos atrás, Jesus sonhou com você, Jesus sonhou e falou, Dudu, eu sou, aí Jesus tava dormindo e ele sonhou com você e aí você nasceu e ele te deu a vida, é, bebê, você é muito especial, muito especial pra Jesus, muita saudade, eu quero te morder, eu quero te abraçar, você é muito especial, tá bom? Ó, Cacai te ama muito e nunca esqueça, Jesus te ama, Jesus mora aí no seu coraçãozinho, tá? Jesus te ama muuuito, ó, vou cantar parabéns pra você, eu tenho bolo aqui também, haha, olha o que eu preparei, seu aniversário ia ser da Hello Kitty? Ah, dois bolos da Hello Kitty, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, agora eu vou cantar parabéns em inglês, tá bom? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Dudu, happy birthday to you, dear Dudu significa querida Dudu, tá bom, bebê? Cacai te ama, ó o bolinho, ó, ó, que bonitinho, é, da Hello Kitty, isso daqui é um anel, deixa eu ver se eu consigo tirar, isso daqui é um anel, ó, legal, bebê? Tá Hello Kitty, Deus te abençoe, tá bom, bebê? Deus te abençoe muito, 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 te amo, beijo, Cacai tava aí também, viu? Beijão, te amo, tchau! Música Hoje é o dia do seu aniversário, que dia é um aniversário, que dia é um aniversário, E é feliz, que dia é um aniversário, que dia é um aniversário, que Deus te guardava com tanto carinho, Jesus é o melhor presente pra você, de todas as horas o amigão, tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração. Parabéns, parabéns, parabéns pra você, parabéns, nessa data querida, parabéns, parabéns pra você, Deus te dê muitos anos de vida, quer ouvir, vamos lá! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, Mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo, vamos lá agora, hein? Mais forte, eu oro, eu oro, papai, mamãe, vovô, vovó, tia, 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 galerinha toda e até o pata ao galho, hein? Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia beijoado, Beijo, versário, primeiro chorinho, Deus já te guardava com tanto carinho, Jesus é o melhor presente pra você, todas as horas o amigão, tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração. Parabéns, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns nessa data querida, parabéns, parabéns pra você, Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida, parabéns, parabéns pra você, Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns, nessa data querida, parabéns, parabéns pra você, Deus te dê muitos anos, eu te dê muitos anos, eu te dê muitos anos, eu te dê muitos anos de vida. Agora todo mundo junto vai, parabéns pra você.